E aí pessoal do canal Mundo Natureza, mais um vídeo pra vocês, hoje vou mostrar esse animal aqui conhecido no Brasil como Bacurau Esse animal aqui de ato noturno, que se alimenta aí de insetos, vou mostrar ele pra vocês aqui, daqui a pouco vou soltar o animal na natureza Ó, um animal muito bonito, abri aqui a boca dele pra vocês verem, ele se alimenta de inseto, um animal de ato noturno aí, ainda é parente da coruja Esse animal aí que a noite ele tá sempre inativa, e agradecer aí pra mandar um abraço especial, um alô especial aí pra meu amigo Rodrigo Silva do canal Sempre tô acompanhando seu canal aí, acho muito legal seus vídeos, pedi que vocês se inscrevam no canal dele aí, vou deixar aí embaixo aqui na descrição O link do canal dele, e é isso aí galera, quem gostou do vídeo, vai se inscrevendo aí no canal, vai deixando o like, ativando o sininho pra receber novos vídeos E agora eu vou soltar o animal na natureza, beleza? Aí pessoal, agora eu vou soltar o animal aí na natureza, e peço que vocês se inscrevam no canal aí, e deixem o comentário de vocês aí, valeu!